Vamos lá pegar mais um, né? Vamos lá. Diego! 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 Vai entrar pra história hoje, hein? Vai trocar, acho que vai bater na esquerda. Filha da puta! Opa! Olha! Opa! Chiraco! 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 Diego! Diego! Agora vamos vascair embora, hein? O jogo é esse? O jogo é? É. Vascair. O jogo é esse? O jogo é? O jogo é esse? O jogo é esse?